Música A terapia assistida com animal é um trabalho que a gente observa que traz a afetividade, a alegria para os idosos, melhora a sociabilidade existe alguns idosos com uma dificuldade maior de humor deprimido, de uma introversão e a gente começa a observar que esses idosos se tornam mais extrovertidos, mais felizes dão uma melhoria da sociabilidade e da comunicação deles Música Essa parceria com a Godevida é muito importante para o nosso trabalho terapêutico aqui na Casa do Sol ela se inclui em uma das propostas terapêuticas da casa Música Música